Boa, além do áudio, bora caralho! Bora, caralho! Olha aí, estão entrosados! Erramos até o toque ali! Tá bom, vambora! 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 Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CS GO FAST e deixe seus amigos com inveja! Aumente seu inventário em alguns cliques! Insira o código promocional e venha em bônus! Link na descrição do vídeo! Você faz a votação, a votação é feita, você respeita a votação, aí você deixa no jogo que a votação foi feita e o cara escreve, pô, desumilde, né, velho? O jovem, hoje em dia, ele é perito em fazer merda e achar que tá certo. E outra coisa, ele é perito a... querer mandar outro fazer o que ele acha que tem que ser feito, velho. Na minha época, não era assim, né, velho? Você ia no açougue, o cara tá cortando carne... Não, não corta desse jeito aí não, viu? Faz daquele jeito. Você vai no dentista, não, não passa a maquininha desse jeito não. O jovem hoje, velho, tipo assim, aí o cara entra na live, aí ele, não, não joga isso daí não, joga aquilo lá, não passa esse jogo, passa aquilo lá. Hoje em dia é assim, né, velho? Saudades Gal 2018, eu tinha mandado você tomar no c... e fechava a live. Era isso que você tem saudades? Meio dia, cara, nem chegou a meio dia, velho. Nem por isso que eu não fazia a live a meio dia, velho. É isso que você tem saudades? Vamos pegar, calma. Calma, acabei de chegar, galera. É? É? Ah, tranquilo, tranquilo. Tá tudo bem. Consciente, jovem. Ó, ó a leitura, ó o recital do Debs, ó lá. No alto deste cube. O vento me bate aqui, me bate. Ele, mano, ele tem... Pô, não dá, velho, não dá, velho, não dá. Tá? Pô, mano. Pô, mas aí, vou te falar. O melhor lugar pra assistir jogo tá aqui. Aqui tá bom. Vocês gritando aí, a gente tá do lado ali também. A energia tá boa, velho. Não, tá coisa linda, né? Por mais que a molecada não escute, a gente tem que mandar aquela vibe. Ele já chega me empurrando já, né? E aí, homem? Tem que acreditar, não tem? Tem que empurrar, não é? Tem que empurrar. É, todo mundo é bom, todo mundo é bom. Tem que se divertir. Ele só quer amar. Não tem que pensar muito, não. Faz o que você quer fazer. Não, seu cu, cara. Olha as dicas que ele tá dando pro Brasil, cara. Eu não vou traduzir isso daí, não. Não tem que fazer o que ama, não tem que se divertir. Pô, tem que jogar o CS certo, velho. Isso daí, esse moleque, ele é gênio. Você conhece a mente auspiciosa desta criança, tá ligado? Você conhece, velho. Aí, ele vem dar uma entrevista pros fãs e pro público brasileiro. E aí, vai ficar falando que tem que jogar, se divertir, fazer o que quer fazer. O seu rabo, cara. Tem que jogar certo, bicho. Ele quer fuder nós, velho. Esse daí, eu não vou, não vou, não vou. Pera aí, vamos voltar isso daqui, ó. Ai, 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 eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo também. Eu tô continuo vendo. Agora vazou, agora vazou. Eu tô vendo ainda. Ali, 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 ali. Meu Deus. Meu amor de Deus, cara. Avisa todo mundo aí. Bota no gaulês, velho. Pode botar? Pode, pode botar, pode botar à vontade. Todo mundo já botou em algum momento, Tigrão. É a lei do Showtime, né, velho? Ou tá botando, ou já botou, ou vai botar no gaulês, não é isso? Vou jogar um game. Vamos escolher Valorant no carro, tá? Mas pode ser CS, pode ser LoL. E você tá cheio de alegria, cheio de esperança, velho. E você entra numa partida. Ô, seu bosta! Por que que você escolheu esse boneco horrível aí? Caramba, meu irmão, tira a cara, tu é burro! Carai, me ajuda, velho! E você tá cheio de energia boa. Só que qual que é o problema disso tudo, Gal? Você tá na primeira partida. Só que você tá jogando com alguém que já tá na quarta. É, tem isso. Do nada, esse cara que tá na quarta jogou a quinta e a sexta e parou. Só que você jogou a primeira. E aí, na sua quarta, você virou o cara. E aí, o que acontece? É um ciclo que todo jogo tem alguém carregado. E carregando o outro, velho. Vapo! Vapo! Pô, ficou honesto, velho. Ficou honesto? Ok, ok, ok. Não ficou, cara? Dá pra ver o Vapo, velho. Cara, é verdade. O cão da Ace, Tigrão. O cara escreveu que o cão da Ace ainda faz o Vapo, velho. Dá uma olhada de novo. Pode crer. Ele tá no... O diabo da Ace ainda tá fazendo o Vapo, velho. Vamos imaginar que o Tigrão falou e falou... Pô, aqui é Greyhound, porra. E aí falaram... Cala a boca, Tigrão. Você não sabe de nada. Tira essa Greyhound aí e bota uma liquid no redondo. E aí o Tigrão coloca, fica meio pá e coloca e tal. De repente, começa a ter um burburinho na sala, um rebuliço. E o Tigrão tira a liquid e bota a Greyhound. Isso daí seria safado? Ah, mano. Vocês estão de brinco. O Gaules tirou a liquid, né? E colocou a pex. É sacanagem isso daqui, cara. Caramba, você leu. Você leu. Você leu. Você leu. Cara, seria errado? Pô, eu acho jeito. Caramba, o Gal mudou tudo, velho. E eu tô saindo de vilão nessa história e a galera refez tudo, velho. Eu respeitei o set embaixo. Eu respeitei bancada. Caramba. Cara, como é que eu tô com maus esportes, tá ligado? É uma brincadeira isso, velho. Ele ouviu. Pelo menos um ele ouviu. Já falou. Sai pela porta, sai pela porta. Sai, sai, sai. Ai. A C4. Beleza, beleza. Olê. Olê. E agora pra subir nesse duto aí, rapaziada de CT? Vocês vão subir ou não vai subir pelo duto? Olha lá. Olha lá. Olha. O que é isso, bigu? O biguzeira jogou. Ah, bigu. Não sei se vai ganhar, mas que inteligente, velho. Só tira cara, hardzão. Só tira cara. Deixa com o pai. Deixa com o pai, hardzão. Ó. 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 Deixa com o pai, hardzão. Ó. Ó. Pim. Pim. Agora é com você, hardzão. Olê. Que beleza essa, hein, cara. Nossa. Só um milagre aqui. Mas é o Skulls. 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 Você joga demais. Você joga demais. Você joga demais, filho da puta. Chupa, Raubertos. É ele, velho. É ele. É ele. No coração aqui. Ele sabe que a gente passou. Tem certeza? Tenho. 100%? Absoluta. Não! Linga! Vamos! Linga! Vai, caralho! Não, confere o bombe. Eu sempre peço pra vocês conferirem o bombe. Confere o bombe, então. Mas já conferiu, já matou. É? Vista, linda, viva, grita, sinta, siga, invista, resista, fazendo meu fio. Tá sensacional, zero de orçamento, 100% real. Não lembro mais de chorei.